Fala nação Tricolor, ligado a não sou mais Bahia, tudo beleza, barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor da Bahia, ficar muito bem informado, ainda falo diretamente de Aracaju, Sergipe, Aracajibes, minha subvenção tem participado de torneio de ginástica aqui, nacional, quero que eu venha um abraço para o Antenor, a filha dele ganhou ontem o torneio pela Talent, Sof, minha sobrinha, está pela 7Gin, também representou muito, a primeira competição dela, 4 meses de treinamento, e já pude conquistar aí uma medalha de bronze, fiquei muito feliz por ela, então esse triunfo é nosso também, vamos embora. Gente, vou trazer aqui mais uma parte da entrevista coletiva da Linds e Camilo, porque o que é bom tem que ser exaltado, as mulheres de Aço venceram, corresponderam, e diante de 3 mil torcedores, foi bem bacana, a galera ali presente no Oeste, fez uma festa muito bonita, e as mulheres de Aço se sentiram representadas, inclusive a Linds e Camilo, nessa parte da coletiva que a gente vai trazer, fala sobre isso, tentou passar essa percepção para as meninas, de que elas estavam em casa, e tinham que jogar à vontade na sua casa, e quem manda na casa delas são elas. Veja aí mais ou menos o que disse a nossa treinadora. Boa tarde, Linds, parabéns pelo triunfo, Lucas Ilas Boas, Galáxicos Online. Para além dos três gols marcados, um ponto importante a se destacar é a defesa do Bahia. Quatro dos seis jogos que o Bahia disputou no campeonato, o Bahia não tomou gol. Fala a importância de manter esse equilíbrio de ataque e defesa, a importância de se expor lá na frente, mas também ter uma defesa sólida, uma dupla de zaga bem demais para segurar um tranco lá atrás também. Lucas, né? Isso. Lucas, você sabe que eu ainda não estou tão contente com o que a gente tem feito, porque eu acho que nós temos duas zagueiraças excelentes, temos mais duas no banco, temos duas selecionáveis no banco, tanto a Wendy como a Hillary são das seleções dos seus respectivos países, Panamá e Venezuela, mas a cobrança em cima delas é muito grande. Não sei se deu para observar, cada erro lá, assim como a gente cobra para quem está lá na frente, quem está lá atrás, a cobrança também é muito grande. A gente nunca vai conseguir chegar à perfeição, mas a gente não pode errar como a gente tem errado. Então, acho que nós somos muito melhores do que a gente vem fazendo. Aquilo que eu falei, cada resposta acaba linkando uma a outra. Quanto mais longe do meu gol, melhor é para as minhas zagueiras. Elas são velozes, elas têm uma impulsão boa, têm um tempo de bola muito bom. A gente precisa apenas estar melhorando nessas nossas bolas, nesses nossos passes. Não sei se te valeu a resposta. Mas me deu. Professora, boa tarde. Boa tarde. Fernando Ramos, do canal Infobahia, parabéns pelo triunfo. Queria perguntar para você sobre o jogo em si. No primeiro tempo, achei que a equipe teve um pouco de dificuldade, por mais que tenha feito um 1x0, uma oportunidade, uma saída errada de bola do Juventude. E na segunda etapa, a equipe do Juventude teve uma jogadora expulsa, que foi a Carol. Eu queria saber se foi um fator determinante para a construção de um placar elástico, de um 3x0, que acabou sendo muito bom para o Bahia no segundo tempo. Principalmente, o Bahia teve muito mais situações de gol por conta de uma jogadora a mais na partida. Concordo. Fernando, não, desculpa. Fernando. Fernando. Cara, eu também achei, achei que o primeiro tempo, quando acaba o primeiro tempo, na verdade, assim, foi maravilhoso ter a torcida. Então, eu acho que acabou impressionando, porque é algo, como eu falei, na hora que eu cheguei, é fácil a gente se acostumar com o que é bom, né? E é bom ter torcida. E é bom ter a quantidade de... Eu não sei quantos torcedores tiveram. 3 mil. 3 mil. É lindo. É maravilhoso. Então, para essas meninas ter a torcida, nos primeiros 15 minutos, dá um nervosinho, né? Dá um... Não é insegurança, mas assim, caramba, quanta gente vindo prestigiar. Prestigiar, quero dar o meu melhor para que eles gostem, porque a gente... Eu me impressionei para que a gente pudesse apresentar um bom futebol para que a torcida queira voltar mais vezes, né? Se a gente joga um futebol diferente, pô, mas... Aí vem as comparações que, infelizmente, é normal, né? A gente está cada vez mais conquistando mais espaço, mas eu estou de acordo com você, Fernando, que no primeiro tempo a gente não conseguiu executar muito bem os passes e acredito até que teve... Acho que foi no segundo tempo, né? O pênalti ali, a bola que bateu na mão. Não me lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo. Eu vi que bateu na mão da menina, poderia estar mais elástico. E eu só não me lembro se a gente marcou o segundo antes da expulsão ou depois. Mas eu acho que a gente teve muito mais volume de bola nos nossos pés. Vejo que a gente teve muito mais bola no campo adversário. A gente só não estava conseguindo concluir a gol. E o Cizerro, linkando a resposta anterior, esses erros nossos da saída ali das nossas zagueiras junto às volantes e às laterais, que a gente estava tentando muita bola direta, pelo alto, né? O gramado é maravilhoso. Vamos usar essa bola no chão. Vamos tentar fazer o que elas têm de qualidade, que é o melhor do que hoje, o passe. Então, assim, acho que no segundo tempo elas estavam mais tranquilas. A gente conseguiu trazer isso para elas, a tranquilidade, que elas estavam na casa delas. Então, na casa delas, quem manda são elas. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é para Santiago Arias. Muita gente acompanhou o jogo entre Estados Unidos e Colômbia só para saber se Arias ia ser utilizado. Mas, assim, como na série de dois amistosos que aconteceram recentemente quando ele foi convocado, ele não jogou nessa partida, não foi acionado nem no decorrer dela. E, na outra sequência que teve, no segundo jogo ele atuou, deu assistência, foi bem e tudo mais. E a gente fica na expectativa para saber se dessa vez vai ser a mesma coisa, né? Se ele vai ser utilizado na segunda partida. São dois amistosos preparatórios antes do começo da Copa América. A Copa América se inicia em breve e a tendência é que ele esteja também nessa lista da Copa América, tá? Mas, enfim, a Colômbia venceu os Estados Unidos por 5x1 fora de casa. E ele ficou no banco nesta oportunidade. Vamos acompanhar para ver se na próxima também vai ser assim. Para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, vamos rir! Eu gosto demais de rir, sempre trago aqui um conteúdo outro de bocão, porque não precisa de bop, né? Ele já tem aí a audiência dele e tudo mais. E eu acho que é um ótimo oportunidade para a gente dar risada, principalmente quando a fase do lado de lá está péssima, né? Que é o caso de hoje, é a situação de hoje. Ele chamou de piada do ano a situação do Vitória da Bahia e do diretor deles lá. E eu aproveito até a oportunidade para poder falar para vocês que terça-feira, no nosso querido e amado Zona Mista, que acontece toda terça às 20 horas, ao vivo no canal oficial, Oficial Zona Mista. A gente vai fazer o react ali do segundo tempo do jogo da Vitória contra Juventude, tá? Acompanhe. Eu, torcedor do Bahia, mas vai ter um outro convidado que é Bahia também e dois torcedores da Vitória da Bahia. Vocês vão curtir demais, eu tenho certeza. E aí, essa reação de bocão. Verdade, Zé Eduardo. Vamos entrar num assunto aqui que eu sei que você adora, que você vai pegar um avião, vai botar Ítalo, a família dele toda para voltar para casa. Futebol. É, vamos lá. É um assunto que está na morte. E o Vitória, meu irmão? Rapaz, Vitória, eu sou torcedor desde 1970, quando eu nasci. Eu praticamente já nasci na Fonte Nova, com meu pai me levando para os Jogos do Vitória. Eu desci aquela ladeira da Fonte das Pedras com sete anos para ver o Vitória jogar. Então, já é um amor. Meu filho é louco, minha filha é louca. É uma herança. O futebol e religião mexem. E que é uma discussão bem acalorada, que você tem que ter um controle emocional muito grande, que às vezes eu não tenho. E que agora eu inventei de fazer vídeos. Vídeos esses que viralizam historicamente, porque ali está no calor. E eu só faço se for no calor. Esse negócio de fazer vida, faça amanhã. Não, tem que fazer no calor. Às vezes dá certo, outras vezes não dá. Outras vezes eu passo no limite, já passei, algum pedi desculpa. Mas o Vitória é um time errado para uma Série A, construído por um cara totalmente equivocado para montar um time para a Série A, que é o Ítalo. Eu nunca conheci, eu nunca vi, não sei onde é. Tiraram ele de time da Série B, da Série C, que deu certo no Vitória na Série B, ponto. Vamos começar uma nova era numa Série A. Ítalo, querido, você continua aqui, porque você foi um vencedor da Série B, mas vamos trazer um diretor de futebol de Série A, que tenha contatos importantes, que traga os jogadores de qualidade. Não, pegou o futebol e deixou na mão dele. Você tem alguma coisa pessoal? Zero, nem conheço. Zero. Mas a vontade é botar ele num ônibus. E se mandar. E tirar ele daqui com urgência, porque se eu fosse ele, eu já teria feito isso. E Fábio Mota? Fábio Mota morre de amores por ele, ou tá assim, porra, mas eu dei minha palavra a ele, que ele ia até o final. Porra, deixa ele até o final, mas traz um diretor competente, um Alexandre Matos. Muda. Esse time que tá aí, como é que o cara pode comemorar 21 pontos de disputados e ganhou 2? E comemora que não tomou um gol e nem fez um. É a piada do ano. Bom, rapaziada, é isso. Este foi o nosso plantão Tricolor de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Um abraço, beijo no coração. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o Maior do Nordeste. E você?